Mário falou que além do Kojak, tinha a marchinha do Kung Fu, chinês valente para chuchu. Eu não lembro desse. Ah, esse a gente vai achar aqui, peraí. Tem que achar esse aqui. Kung Fu, chinês valente para chuchu. E homem para chuchu. Por aí. Rima maravilhosa. Eu lembro dessa. Eu lembro dessa. Krakato é um vulcão, é verdade, André. Que viagem, cara. Tudo bem. Você tá sensacional, oi. Krakato. Ó, tem? Achou? Deixa eu ver se é essa aqui, peraí. Vamos com calma, hein? Vai com calma. O chuchu, é. Mutou. O Mauro ganhou uma mutada para ver se é o que serve também. O Dimitri tá falando que Krakato, Inferno de Java, era um filme. É verdade. É isso mesmo. Que viagem. Achou, Mauro? Atenção para a marchinha do Kung Fu, hein? Fala mais um pouquinho. Vamos botar o Kung Fu na tela aqui também, né? O Bruno Feitoso tá perguntando cadê meu quadro do Renato Gaúcho, Jim Morrison, que tava nas minhas costas. Tá lá em Atibaia. Em Atibaia. A internet tá muito ruim, então não tá dando pra fazer de lá, não. Ele tá lá, Jim Morrison, Renato Gaúcho. Os caras falam que o Alexandre de Moraes é meio cojac também, é verdade. Ah, totalmente. O ministro... Kung Fu pula mais que canguru. Eu não sei se... É isso mesmo. Tem isso na letra? Tem, tem, tem. Bom, sensacional. Peraí, só um minutinho. Aguenta aí. Tá quase lá. Guinês Valente Homem pra Chuchu. É, ali, olha. Eu não lembro disso. É anos 70, a música... Assim, hoje essa música não ia pegar muito bem, mas vamos lá. Vai. Hoje tem gente reclamando, né? Mas vamos provando. Ah, tem uns trechos aí que acho que tem uma galera que quer reclamar. Ia chamar de machista, aquelas coisas, mas enfim. É, mas... É um machista de carnaval. É anos 70, né, meu? Tem um contexto histórico, né? Isso. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Vai. Peraí. Só botar aqui a foto do campeoníssimo, né? Ei. Ele de Calardine. Ei. Esse é Kung Fu, ó. Olha, lembra? Isso é. A machinha é essa aqui, ó. Vamos ver. Ó. Musiquinha chinesa. Vamos lá. Vamos lá. O Kung. O Kung. O Kung. Vai nessa Kung. Vai nessa Kung. Vai nessa Kung. Ai, cara. Sério, cara. Vai nessa Kung. Vai nessa Kung. Que absurdo, cara. Kung, 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 Kung Fu. Quando ele briga, pula mais que um canguru. As fotos estão comprando com a machinha, olha lá. Que isso? O que é isso? O que é isso que o cara está falando que ele morreu? Agora. Agora. Não vai nem fazer o posto de bola da sexta-feira. O Daniel Terra lembra que o David Carradine fez o Bill e no que o Bill. Teve e no que o Bill. Isso, isso. Tem dúvida. Essa machinha é de 1975. O autor é o Brasinha.